25 de outubro, dia da democracia no Brasil. A data lembra a morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura militar e celebra a luta pela redemocratização do país. Repórter Viviane Novaes. Democracia, palavra grega que quer dizer poder do povo. E o que o povo entende por democracia? Ele tem direito a liberdade, expressão, palavras. É a liberdade de você dar sua opinião sem desrespeitar, logicamente, o limite dos outros, a liberdade dos outros. É a distribuição dos poderes, eu diria. Democracia, para mim, é se fazer o desejo do que a maioria dos cidadãos vão querer. No Brasil, a democracia é indireta e representativa. Isso quer dizer que o cidadão não toma diretamente as decisões políticas. Por meio do voto, ele escolhe seus representantes, como presidente, prefeito, governadores e deputados. O dia 25 de outubro foi escolhido para lembrar a democracia no Brasil por causa do jornalista Vladimir Herzog, assassinado na mesma data, numa sessão de tortura durante a ditadura. A morte dele provocou a primeira reação popular contra os excessos da ditadura militar. A Constituição de 1988 foi um marco na consolidação da democracia no Brasil. Promulgada depois de 21 anos de ditadura militar, ela garantiu a liberdade de expressão, de imprensa e de organização política, reforçou o papel e a independência dos três poderes, ampliou os direitos sociais e humanos e instituiu as eleições diretas com voto secreto. A advogada Alana Abílio Diniz diz quais são as maiores conquistas da Constituição cidadã. As maiores vitórias da Constituição Federal de 1988 foram as garantias da liberdade de expressão pela população como um todo e a ideia da independência dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Porque foi isso que trouxe efetivamente para a população a garantia de que aquilo tudo que está previsto na Constituição vai ser assegurado pelo Estado Democrático de Direito. Segundo a advogada, a democracia ainda continua em risco. Em vez de golpe militar, a ameaça agora são as fake news. Antigamente, quando nós falávamos em ameaça à democracia, a gente pensava em golpe militar, né? Que era a ideia de tanques, de guerra, de armamentos invadindo a rua. Hoje em dia, as coisas são muito mais sutis. Existe sim uma ameaça e essa ameaça acontece justamente pelo surgimento do que nós chamamos de pós-verdade, que são as fake news, né? Hoje a gente vivencia uma realidade nas redes sociais onde as pessoas podem falar o que elas querem e elas não têm tantos mecanismos de restrição em relação a isso. Então a gente ainda está aprendendo a lidar com essa realidade. O judiciário ainda está desenvolvendo esses mecanismos de proteção para que a democracia efetivamente ainda seja resguardada, apesar da liberdade de expressão existir.